O casal morava no estado do Maranhão e estavam em Goiânia há cerca de 15 dias para fazer um tratamento de saúde. O corpo dos dois foi encontrado pela filha, que morava em uma kitnet no Parque Amazônia. Segundo as primeiras informações, Oswaldo Leite Brandão teria matado a esposa Aldenice Souza com golpes de faca dentro do banheiro da kitnet onde a filha morava. Depois, ele se enforcou. Moradores da região e a própria filha disseram à polícia que o casal não tinha brigado e que não sabe o que pode ter motivado o crime.